Muitas vezes a desculpa dos jogadores é o gramado. Aqui na Vila Capanema esse argumento não serve. O time passa pelo pior momento em 20 anos de existência. E o discurso dos jogadores é sempre o mesmo. Nós se colocamos nessa situação e agora tem que trabalhar bastante para sair dessa situação. Todo mundo se ajudar. Paraná precisa todo mundo se ajudar para sair dessa situação. Vai de cada jogador, né? O jogador tem que mostrar que é homem para sair dessa situação. Cinco rodadas sem vencer. E para piorar o tricolor só fez um treino e já entra em campo hoje às 7h30 contra Ipatinga. E o que se espera para afastar a crise é que os jogadores vistam a camisa e que cumpram dentro de campo o que andam falando fora dele. A gente sabe que a gente tem um grupo de extrema qualidade, só que a gente não adianta nada ficar só fora de campo essa qualidade. Tem que demonstrar dentro de campo para que a gente venha fazer boas partidas e sair com a vitória. A gente sabe que a gente tem um grupo de extrema qualidade e sair com a vitória. A gente sabe que a gente tem um grupo de extrema qualidade e sair com a vitória. A gente sabe que a gente tem um grupo de extrema qualidade e sair com a vitória. Obrigado.